Na verdade, eu entrei no banco logo depois que ele saiu. Ele saiu acho que em dezembro de 99, eu entrei logo no comecinho de 2000. Mas eu ouvi essa história de algumas pessoas. Acho que o banco ali na década de 90 teve alguns anos que ganhou muito dinheiro. E, sei lá, bilhão de dólar. E aí, cara, o que vamos fazer com esse dinheiro? Vamos diversificar, vamos começar a desenvolver as áreas de franquia do banco, deixar de ser uma trading house, um hedge fund, com alguns poucos fundos. Enfim, o que a gente faz com esse negócio? E o Luiz Cesar, como ele tinha uma experiência de varejo, ele veio do Bradesco, fez a carreira dele no Bradesco, antes de ir lá para o Garantia, ele tinha essa visão de, pô, vamos aqui comprar o BCN. Queria comprar o BCN. E essa talvez tenha sido a principal razão pela qual o Paulo Guedes e o André Jacuzzi saíram do banco. Eles tinham uma visão de que não queriam ir para o varejo. Muito por conta de ver que o varejo no Brasil era bem representado pelos players que estavam lá, pelos grandes bancos e tal. Então, com a saída de dois dos três fundadores, porque a Pactual é P de Paulo Guedes, A de André Jacuzzi e C de César, do Luiz Cesar Fernandes. Teve um quarto sócio, que eu acho que foi o Renato Bronfman, mas enfim, ele se entrou logo um pouquinho depois. Mas você perder dois dos três fundadores, o Luiz Cesar consumiu um capital político ali, sem contar que o banco teve que recomprar as ações desses sócios saintes. Então, ele naturalmente se enfraqueceu politicamente, não conseguiu seguir com a ideia de comprar o BCN, o BCN acabou sendo comprado pelo Bradesco, mas ele manteve o interesse e acabou comprando o Banco Sistema. O Esteves, uma vez, conversando com ele, ele falou assim, pô, Flávio, imagina o seguinte, o Luiz Cesar queria comprar, pô, esse microfone aqui, custava um bilhão de dólares. Aí tinha essa caneca aqui que custava 50, que era o Banco Sistema. Cara, compra aí o Banco Sistema, que se der errado, dá para a gente engolir. Esse aqui, se der errado, cara, acabou a história. Enfim, então, comprou o Banco Sistema, e o Banco Sistema, ele... era um negócio totalmente diferente, ele fazia leasing de celular, para você ter ideia. Era um negócio assim, crédito no varejinho, entendeu? Então, esse negócio não deu certo, e o Luiz Cesar acabou saindo do banco em função disso. Dentro do próprio sistema de meritocracia, você faz alguns movimentos que não dão certo. Cara, todo ano, o banco na época tinha processo de avaliação semestral, todo mundo avalia, todo mundo. Você fez um negócio que não deu certo, cara, não tem jeito. Então, o Luiz Cesar acabou saindo do banco por isso. E a partir daí, é que, como eu já falei, veio um grupo de sócios mais jovem, liderado pelo Esteves, enfim, Salute, e focando em se posicionar como uma espécie de Goldman Sachs no Brasil. Não vamos ser nem um banco de varejo, rede de agências, nada disso, e nem vamos ser uma gestora com alguns poucos fundos. Vamos ter Investment Bank, Asset Management, uma franquia forte de fusões e aquisições, de mercado de capitais, fazendo IPOs e tal. Foi a história que o banco trilhou e foi super bem sucedido, levou a venda para o UBS, que foi também por 3 bilhões de dólares. Então, eu acho que o nosso sucesso nessa atuação como um full-fled Investment Bank acabou nos distanciando dessa história da plataforma de investimento e tal, porque, como eu já falei, você vira vítima do próprio sucesso. Você é tão bem sucedido, para que eu vou sair investindo um caminhão em tecnologia aqui? Eu estou conseguindo captar e crescer sem precisar disso, para que eu vou fazer esse negócio? O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. O que custa se inscreva no canal?